Tio Chico, boa noite, João Pedro aqui de Nova Lima, tudo bem? Oi João, tudo bom. Tio Chico, estou refletindo aqui sobre um tema que você tratou na live de ontem, que eu acho muito interessante, que é a questão da pressão, da chantagem que as indústrias automobilísticas andam fazendo sobre a questão dos carros elétricos chineses, principalmente, e da necessidade de taxação, essa coisa toda. E o tanto que isso significa e evidencia a falácia do livre mercado. O livre mercado é um engodo, porque, na verdade, esse é um conceito criado pelas próprias indústrias, que defendem a menor intervenção do Estado na economia, que defendem que o mercado se autorregule. E, obviamente, isso como uma ideia, é uma ideia bacana, mas que, na prática, não funciona. Porque, a partir do momento em que você vê o status quo sendo incomodado, o status quo de empresas, essa coisa toda sendo incomodada, a primeira coisa que elas fazem é atacar o livre mercado e pedir a intervenção do Estado, exigir a regulação, enfim, exigir que o Estado intervinha de alguma forma. E o Estado pode intervir de várias formas no mercado. Então, eles passam a exigir a questão de regulação, como você falou ontem da questão dos celulares, ou seja, exigir que tenha a chancela da Anatel para vender um celular aqui no Brasil. Você pode exigir a questão do aumento de impostos, porque os tributos têm essa dupla função, eles não são só uma ferramenta de arrecadação, mas são também um instrumento de regulação. Aquilo que o Estado não quer que seja consumido, ele tributa de forma mais pesada, como que acontece em relação aos cigarros. Os cigarros têm uma carga tributária altíssima, por quê? Porque o governo não quer que as pessoas fumem. Então, ele aumenta a carga tributária e essa é uma forma de regulação também. E também, quando elas exigem manutenção de benefícios fiscais, que é outra forma do Estado também intervir na economia, dando benefícios a um ou outro agente. Só que essa conta acaba sobrando para o povo, porque se todos têm que pagar impostos e um ou outro são excluídos da conta, os outros têm que arcar com a diferença. Mas, enfim, isso para mim evidencia essa questão do livre mercado, que eu acho uma grande falácia. E tenho medo que isso em algum momento também aconteça em relação às motocicletas, porque, atualmente, o mercado é muito confortável para as binárias, para Honda e para Yamaha, que respondem por 80%, 90% do mercado. Mas, a partir do momento em que houver novas marcas surgindo e aumentando as suas vendas, incomodando, de alguma forma, essas grandes empresas, eu não duvido que, em algum momento, elas possam também querer bater o pé para exigir alguns benefícios, algumas vantagens de forma a manter o status quo. E o livre mercado, né, tio Chico? Que se exploda, né? Mas, como os outros fariam, é pouco o meu pirão primeiro. Um abraço. Boa noite. João Pedro, um beijo para você. Muito obrigado pela sua análise, pela sua crítica. Eu fico muito feliz de ouvir isso. E eu também quero aproveitar e agradecer a todos os meus inscritos que comentaram no vídeo que eu lancei hoje, do chororô das montadoras brasileiras, e a pressão sobre as montadoras chinesas, que as montadoras brasileiras iniciaram o chororô. E essa situação que ocorreu ontem, no dia 4 de julho, com a Anfávia chantageando o governo brasileiro, ameaçando paralisar as fábricas, é isso aí. Ameaçando e chantageando o governo brasileiro, ameaçando paralisar as fábricas. Porque como é que você pode paralisar a fábrica fazendo esse tipo de chantagem, se vocês têm tantos benefícios fiscais? E o brasileiro fica como? E vocês só observaram que toda aquela conversa fiada que alguns dirigentes de montadoras fizeram tour por alguns podcasts, tudo aquilo foi para o chão. E vocês verem como está desesperadora a situação das montadoras. Eles estão desesperados. Porque para a Anfávia fazer esse tipo de ameaça e chantagem ao governo, a situação não está boa para eles. E aí eu trago para vocês esse que é um dos representantes, que é o senhor Sérgio Abib. Que ele é dirigente da Jack Motors. Uma pessoa bastante respeitável no meio. Ele é dirigente da Jack Motors, ele fala bem. É uma pessoa que tem aí todo o treinamento de lidar com a mídia muito apurado. É um cara que tem uma uma oratória excelente e ele sabe muito bem representar a indústria automotiva. E ele fez um tour por diversos podcasts nos últimos meses. Inclusive no final do ano passado, no início desse ano, ele fez tour e lançou algumas frases de efeito, algumas frases do tipo abre aspas basicamente toda despesa de funcionamento de uma montadora é paga pela margem de peças de reposição. e outra coisa que ele lançou fabricar carro não dá dinheiro e olha a cara dele. O próprio A Roda fez essa capa aqui quando ele foi lá falar com o João Anacleto no canal A Roda no podcast ele lançou isso aqui abre aspas o próprio Sérgio Abib eu assisti isso aqui fabricar carro não dá dinheiro e é a questão de que tá aí gente claro que dá dinheiro se não tá legal vai embora como a Ford fez a Ford foi embora porque realmente ela não não era o negócio dela e eles simplesmente foram embora então não existe esse papo é o que eles querem que vocês entendam eu fiz um vídeo lá atrás fazendo uma crítica ao Boris Feldman e ao próprio Sérgio Abib quando eles estavam juntos no podcast e lá de forma muito harmônica até me surpreende o Boris que inclusive o alto papo é do é do Boris essa coluna aqui é do próprio Boris Feldman que é um é um respeitado jornalista mas aqui é do Eduardo Rodrigues publicado no dia 28 de janeiro de 2024 essa matéria não é do Boris e o Sérgio Abib ele fez um tour vários podcasts e lançou essas frases todas de efeito e uma das mais absurdas foi essa dizendo que não dá dinheiro fazer carro no Brasil aí vou ler mais uma mais uma aspas aqui do Sérgio Abib que é dirigente ele representa a indústria automotiva abre aspas você vende o carro com preço público de 100 mil você tem mais ou menos 30% de custo que é o custo de distribuição você tem 10% da margem da rede ela não guarda 10 ela guarda 6 7 e o resto ela dá desconto você tem 2% de garantia às vezes 3 se você chama a Toyota 1% uma montadora normal 2% se você é Land Rover 3% ou 4% você tem 3% de logística e aí vocês acabam caindo nessa conversa com muitos números muitas informações muitos dados isso é técnica isso é uma técnica inclusive de oratória você inunda com muitas informações muitos dados sem fonte sem comprovação nada zero comprovação simplesmente alguém jogando um monte de informação e você acredita você acha que realmente essa frase aqui ela tem validação fabricar carro não dá dinheiro se fabricar carro não dá dinheiro por que existem ainda os carros? por que não automatizou tudo ou não virou tudo aluguel de carro? por que dá dinheiro gente? porque a indústria não tapa brincadeira esses caras eles não brincam eles não não perdem nada absolutamente nada a gente é que é trouxa você que está me assistindo é que é trouxa que acredita os jovens inclusive um detalhe que eu vou reforçar aqui infelizmente essa juventude de hoje é uma juventude extremamente alienada você que tem 20 anos aí você é alienado você que tem 30 20 anos tudo alienado por que? porque eu vejo muitos jovens lá nos comentários vão gloriando essas frases do Sérgio Abib falando esses absurdos e os jovens eles replicam o problema é o imposto o problema é o imposto o problema é o imposto gente o problema não é só o imposto se fosse só o imposto estava até até mais fácil mas o problema não é só o imposto e agora a máscara desses caras despencou não caiu porque se o problema é o imposto e aí veio toda essa juventude que é o problema que essa juventude ela nem se toca pra isso eu fiquei assustado com os comentários desse podcast que eu vi do Boris Feldman e o Sérgio Abib um monte de jovem eu tiro o jovem porque é tudo com imagem de game ou de anime então você vê que é jovem ou então selfie na frente do espelho então eu não acho que é um véio igual a mim eu não vou fazer selfie na frente do espelho com meus 45 anos e eu confesso vocês que eu não vou também botar fotinho de anime eu tenho 45 anos eu não vou fazer isso e tá tudo certo você que faz mas muitos jovens é isso mesmo olha que coisa absurdo o problema do Brasil é o imposto é só o imposto coitados das montadoras se tirasse o imposto ia ficar barato gente se tirasse o imposto eles iam abusar mais ainda eles iam abusar mais ainda eles já abusam eu fiz um vídeo explicando pra vocês que isso o mesmo chororô das montadoras ocorreu nos anos 90 quando o presidente então o presidente colo abriu as portas tirou a reserva de mercado de carros e abriu as portas pra importação e veio um monte de carro gente veio um monte de carro tanto que as montadoras elas choraram 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 anos depois fechou tudo de novo criaram restrições fechou tudo de novo anos depois foi tudo fechado de novo e aí muitos carros que estavam vindo pra cá ficaram todos nessa fiscalização e muita gente perdeu dinheiro porque houve pressão das montadoras a mesma chantagem o Brasil não existe livre mercado isso funciona em outros lugares claro que existe um protecionismo existe uma regulação existe até mesmo um equilíbrio mas aqui não funciona aqui não tem livre mercado e como eu vi alguns comentários de vocês que eu agradeço demais o livre mercado é muito conveniente pra esses empresários do ramo automotivo a indústria é conveniente ou seja quando a situação tá muito ruim pra eles não tem que ter livre mercado livre mercado livre mercado mas quando o bicho tá pegando que chega uma indústria disruptiva uma empresa com produto superior baixo custo e com um preço muito convidativo e porque essa empresa por exemplo as chinesas estão botando dinheiro ou seja estão bancando estão bancando o imposto estão lá colocando subsídio em cima dos carros porque eles tem muito dinheiro não interessa se é estatal não interessa se a mão de obra é barata não interessa o carro é muito superior aos carros brasileiros e está acontecendo a mesma coisa que o tal Fernando Collor disse nós temos carroças é a mesma coisa então quando chega carro mais barato mais tecnológico que a gente são esses carros são mais tecnológicos eu convido cada um de vocês a entrar no BID entrar no GWM entra nesses carros vai entrar num carro vendido aqui a 150 mil reais você vai entender o que eu estou dizendo eu comprei um carro desses eu comprei um carro eu tive um baita de um desconto mas eu comprei um carro que eu entrei exatamente no mesmo dia no BID entrei e depois eu entrei no carro que eu comprei e eu vi assim gente a diferença é absurda só que eu comprei um carro com muitos descontos muitas vantagens porque era um carro com um ano ou seja eu comprei no final de 23 um carro 23-23 então eu consegui muito desconto foi uma coisa que eu batalhei muito e se eu comprasse um BID eu ia pagar bem mais porque o carro era bem mais caro mas o acabamento a tecnologia era muito superior e é isso que as montadoras chinesas estão trazendo e sim com mão de obra mais barata com subsídio do governo subsídio da zorra toda e aí o que acontece você jovem que fica só batendo palma dizendo é isso mesmo o estado é malvadão o problema é o imposto o que aconteceu agora a Anfávia que é essa associação da indústria automotiva ao invés de dizer assim estado baixa o imposto que é o que você jovem trouxa tá acreditando nesse papo era o certo né baixa o imposto o que eles fizeram não aumenta o imposto agora só que a gente quer agora aumenta os 35% agora fizeram fizeram o muxocho fizeram o beicinho e disseram se não aumentar agora a gente para tudo parem as máquinas foi isso que eles fizeram tá aí pode procurar tá tudo quanto é lugar aí inclusive mostrei lá no vídeo tem fonte os caras lá fazendo chantagem então você jovem massa de manobra ou você velho massa de manobra que tá aí arrumando justificativa fazendo ginástica mental ah porque a China a mão de obra é escrava ah porque a China bota dinheiro o governo chinês bota dinheiro não interessa sempre haverá algum fator disruptivo na economia capitalista sempre capitalismo é assim as coisas funcionam assim quem tem uma ideia melhor com um produto mais barato e melhor vai se sobressair foi assim com Uber quem lembra 2010 2012 tinha quebra pau tinha gente machucando a outra taxista lá louco com medo da zorra hoje taxista virou Uber e foi tudo brute force por quê? porque a Uber chegou disruptiva e barato Uber barato para os caras era só desenvolver um aplicativo e pronto organizou o troço lá pronto acabou táxi acabou a máfia das placas acabou a mamata da prefeitura que ganhava dinheiro com isso que recolhia dinheiro com isso quem lembra todo ano tinha que levar carro lá para fazer vistoria do táxi você tinha que pagar bandeira 2 você lembra disso? eu lembro e foi bem lá 2010 2012 então disrupção e capitalismo você não gosta de capitalismo? capitalismo é isso então por que a indústria não aceita o capitalismo? porque eles são pilantras eles são pilantras anfávia pilantra todas as montadoras são pilantras e nós somos massa de manobra e o estado é refém desses caras esse governo é refém todos os governos foram reféns então o que que precisa mudar a mentalidade do brasileiro que precisa cobrar e cobrar desses novos governantes que nós iremos eleger que eles não se submetam a isso como eu dei o exemplo da Austrália que tem uma lá em 2017 teve uma gestão que o cara deu banana pra esses caras tá bom quer fechar? não tá gostando? vai embora se pique e todos se picaram e deu tudo certo a Austrália tá lá continua importando carros a economia tá fluindo e não me venha com papo ah porque a Austrália foi colonizada de outra forma não me venha com essa conversa nós temos muita riqueza natural nós somos um país rico nós somos um país desorganizado cheio de corrupção e com o estado inflado e outras questões culturais que nos atrapalham mas dizer que nós não temos o potencial isso aí é loucura então não me venha com chorumelas a Austrália se resolveu por uma questão de gestão gestão governo não se submeter aos caprichos das montadoras que estão fazendo chantagem então você jovem ou velho não caia nesse papo de achar que é somente o imposto porque acabou esse papo a partir do momento que vocês viram a Anfávia pedindo pra aumentar o imposto pra proteger a indústria nacional não me venha com papo de proteção dos empregos isso é mentira porque se amanhã acontecer alguma questão importante que o governo diga assim acabou o imposto não vai baixar nenhum centavo dos carros eu te garanto porque eles querem manter a lucratividade teve um outro alguns comentários que eu li também muitos desses comentários pertinentes comentando o seguinte de vocês mesmos é bom vocês entenderem não são montadoras brasileiras são todas multinacionais o mundo não aceita e as montadoras elas não aceitam que o carro diminui o preço tudo diminui o preço então eles querem ainda manter os valores do C19 lá de 2020 eles querem manter isso aí essa loucura tanto que vocês percebem que foram tantos argumentos não porque não tem mais parafuso porque tá com problema aí que tá com C19 não porque agora a guerra da Ucrânia lá porque teve problema dos fios lá do chicote elétrico não porque sempre vai ter um porquê porque eles querem manter os preços pandêmicos como agora não tem mais preço pandêmico agora vem o que que são fatos tem lá os Houthis lá do Iêmen né tem o problema dos piratas lá tal beleza mas não é tá isso dá para resolver isso não é um problema absoluto da cadeia logística global eles querem manter a alta lucratividade que eles tiveram e também tiveram perdas grandes porque o mundo simplesmente parou de consumir carro houve o problema dos chips mesmo mas eles querem manter essa lucratividade não pode baixar preço não 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 vamos continuar vamos arrumar argumento então para você que é massa de manobra alienado que fica repetindo igual um papagaio que o problema é só o imposto está aí a prova se fosse o imposto todas essas montadoras a Anfávia que é a associação ela pediria baixa o imposto para a gente baixa o imposto dá isenção para a gente e deixa os chineses vir que a gente a gente tanca deixa a chinesada vir para cá que a gente baixa o preço a gente tem nome aqui no Brasil nós temos o pensamento o ufanismo do brasileiro o brasileiro vai comprar nosso carro porque confia mais e não vai acreditar nos carros elétricos chineses cadê? não tem isso galera então larguem de serem estúpidos manobráveis massa de manobra gado mu entendeu? tudo gado então eu não tenho medo de ser cancelado não estou nem aí eu não ligo para muxoxo de jovem alienado ou velho alienado eu quero abrir a mente de vocês dizendo se realmente a indústria tivesse esse interesse realmente de brigar pelo mercado e baixar o imposto e se o problema fosse só o imposto eles mandavam baixar o imposto mandar aumentar o imposto para não chegar o veículo chinês e mandar aumentar logo então esqueçam isso não tem esse argumento e outra coisa só para fechar existe uma guerra comercial rolando agora não tem uma guerra bélica isso vários teóricos vários estudiosos dizem que a terceira guerra mundial ela começará na guerra comercial e não a bélica isso já está rolando inclusive alguns teóricos eu não estou dizendo que isso é um fato eu não estou dizendo que a terceira guerra mundial começou mas existem alguns estudos e eu leio muito sobre isso que alguns teóricos eles dizem que a terceira guerra já iniciou já foi iniciada há alguns anos com a guerra comercial com algumas barreiras comerciais dos Estados Unidos contra a China isso já existe principalmente desde que vários produtos o 5G por exemplo chinês não entra nos Estados Unidos vários produtos estão embargados nos Estados Unidos e inclusive carro chinês não entra por questões estratégicas questões de segurança lembre-se que carros elétricos são verdadeiros computadores tem câmera então isso pode ser usado contra os norte-americanos de forma como inteligência imagine cada carro é uma câmera é um espião em potencial da mesma forma que um Tesla lá na China pode ser um espião em potencial e vice-versa e assim como diversos outros próprios 5G e novas tecnologias de Wi-Fi e de transmissão de dados que os chineses estão bastante avançados inclusive são os mais avançados atualmente e os norte-americanos embarreirando e criando barreiras assim como os europeus então entendam essa questão que vocês estão vendo aqui agora nada mais é do que uma guerra comercial já começou e está chegando aqui porque os chineses eles realmente estão entregando um produto que os norte-americanos nunca se preocuparam em trazer a Tesla nunca quis vir para o Brasil nunca se interessou em vir para o Brasil com a operação própria os chineses eles estão vindo com carros carros elétricos fazem sentido no Brasil nós temos energia renovável Brasil e China são os maiores produtores de energia renovável no mundo então faz muito sentido sim faz sentido toda a pluralidade dos modais elétrico combustão híbrido faz sentido e até mesmo renovável com o biocombustível etanol tudo mais no Brasil faz sentido nós somos um país gigantesco nós temos energia renovável na Europa e nos Estados Unidos não faz sentido porque eles usam outros modais para poder gerar energia inclusive que polui muito e o que eles querem como sempre eu não sou contra os europeus nem contra os norte-americanos eu quero que vocês entendam que existe o gradiente não é preto branco um ou zero vermelho ou azul existe o gradiente então vocês tem que entender que há um interesse geopolítico político comercial ideológico em cima disso essas montadoras que cá estão são europeias e norte-americana na realidade a maioria é europeia então entendam que isso é ideológico isso é político isso é comercial a guerra começou então os chineses estão vindo pra cá há uma possibilidade dos chineses virem pra cá implementar a infraestrutura há mas não duvidem que quando os chineses iniciarem a implantação de uma infraestrutura pra eletropostos carros elétricos e até mesmo pra escoamento da sua produção num eventual início da operação da fábrica aqui em Camassari da BYD é possível que os chineses eles tomem parte de alguma tomem que eu digo comprem ou façam algum tipo de licitação pra poder ter parte da operação de algum porto relevante pode ter certeza que essas montadoras vão criar mais problemas porque não é só uma questão de protecionismo existem ou existem outras questões de política de guerra comercial com as suas matrizes e aí o que acontece pressão em cima do governo e eu digo pra vocês independente se é um governo de esquerda ou de direita eu sou totalmente a favor por todas as montadoras estarem aqui de igual pra igual e como eu disse o caminho do meio de acordo com o próprio Siddhartha Gautama é o caminho do sucesso então nós temos que ter equilíbrio na importação exportação industrialização e tudo isso inclusive com quebra-pau deles o Brasil ele sempre foi um país neutro principalmente no início dos conflitos o Brasil ele tem que se manter neutro inclusive isso faz bem pra nossa economia se manter neutro se tá tendo a guerra fiscal guerra guerra ideológica política o que quer que seja barreiras comerciais entre esses países problema deles nós temos que nos beneficiar disso tendo concorrência então você que tá me assistindo tá provado que não é somente uma questão de imposto existe ganância existe uma guerra comercial existe ideologia problemas questões geopolíticas existe também uma um desespero dessas montadoras porque sabem que não tem mais volta os chineses estão aqui eles virão virão mais montadoras e eles vão implantar sim suas fábricas aqui então prestem atenção isso é só o começo quando eles começarem a colocar a fábrica vai ter aí um movimento de algumas ideologias dizendo os chineses estão comprando o Brasil aguardem aguardem da mesma forma que os norte-americanos compraram o Brasil lá no norte Ford quando ele fez lá a Fordlândia quem lembra pra tirar borracha lá do seringau lá do norte quem lembra depois largou lá eu lembro eu estudei isso quem lembra Ford quando veio pra cá várias montadoras vieram pra cá por que que não tinha esse tipo de problema eu gente eu não sou a favor nem do lado A nem do lado B eu quero tirar proveito eu penso que o Brasil é um país neutro e que tem que saber tirar proveito dessas situações mas infelizmente a gente não tem governos que pensam assim a culpa é do governo acabei de comprar uma moto nova e já sei por quanto vender não andei nem mil quilômetros mas quero aquela moto que acabei de ver contas empilhadas vida apertada mais uma prestação que vai vencer e no youtube encontro um produto mais que fufu mentão elétrico pra satisfazer eu tenho uma solução pra te animar de vez fufu mentômico atômico das organizações se a pulver tá pensando em você eu tenho uma solução pra te animar de vez fufu mentômico atômico das organizações se a pulver tá pensando em você navego nos canais buscando distração cada clique um alívio no mundo da ilusão não andei nem mil quilômetros mas quero aquela moto nova que acabei de ver socorro eu tenho uma solução pra te animar de vez fufu mentômico atômico das organizações se a pulver tá pensando em você você pode você merece porque é mais fácil na realidade digital fufu mentômico uma realidade inconveniente pra você eu tenho uma solução pra te animar de vez fufu mentômico apômico das organizações se a pulver tá pensando em você a' e' er no a e' Legenda por Sônia Ruberti